O que ele sabe é do jeito que ele gosta, ela vem Apodi, Pedro Raul pede no meio, Apodi viu, faz o lançamento, Pedro Raul, bola raspada de cabeça pelo Ayrton Lucas, Ayrton tira, Ayrton briga, Ayrton fica com a bola dominada e a galera ajeitou com o braço o Gabi.